Todo mundo que é registrado no conselho já passou por uma burocracia do mesmo, ter que enviar algum documento, ter que esperar receber um documento, tudo isso gera uma morosidade que é muito chata e que em alguns momentos até atrapalha a questão do trabalho em si. E agora com essa questão da pandemia do Covid-19, a gente tem uma grande oportunidade de talvez estimular que o conselho se torne mais dinâmico e que entre na era digital realmente. Não faz sentido até hoje a gente ter que mandar vários e vários documentos impressos desnecessários, como por exemplo a ART. Poderia existir uma forma de ter como processar essa ART eletronicamente e depois qualquer coisa por necessidade que tenha do conselho se entregar a isso pessoalmente. Vale dizer que uma coisa também que é muito morosa quando a gente fala do conselho é o registro secundário. Ele permite que a gente atue em outras jurisdições que não a que a gente está registrado. Mas para você fazer o registro secundário é necessário você enviar uma série de documentos para outro estado, esperar esses documentos voltarem para você, para então você poder fazer o seu trabalho. Eu já vi um caso de uma colega que ela teve um problema com isso e por uma diferença de alguns dias ela acabou perdendo um trabalho, já que o documento não chegou a tempo. Vale dizer que no país que a gente está o correio também não é um mecanismo que facilita a nossa vida, portanto muitas das vezes acontece de documentações serem extraviadas, documentos demorarem a chegar e afins. E quando a gente põe um conselho para depender disso é muito prejudicial, a gente está perdendo tempo e perdendo uma capacidade de trabalho acelerada. Em vez de ficar gastando dinheiro com o envio de documentos, tanto o biólogo quanto o conselho, a gente poderia estar só utilizando o meio eletrônico. Outra coisa que vale dizer que é interessante também nesse meio tempo é que alguns conselhos começaram a fazer as reuniões, por exemplo, de comissões online via Skype e afins. Isso é muito interessante pensando também no valor que é gasto pelos conselhos no transporte e diárias para alguns profissionais. Nem todos os conselheiros são das regiões metropolitanas onde ficam geralmente as sedes dos conselhos. Logo eles necessitam ter a sua viagem paga até o conselho para poder exercer, por exemplo, ir em uma sessão plenária e afins. Se a gente introduz tecnologias como essa, a gente vai poder estar diminuindo gastos com coisas que em teorias são desnecessárias e poder investir em outras que são muito necessárias. Como eu falei no vídeo passado sobre a questão dos cursos que podem ser promovidos pelo próprio conselho. Então para fechar eu sugiro que eu, você e todos os outros biólogos possamos exigir e pedir ao conselho que eles tenham nesse momento de crise e nesse momento de despertar para as tecnologias, que isso seja implementado no sistema, que a gente possa não depender tanto do meio físico para resolver coisas cotidianas que poderiam estar facilitando nossa vida em vez de estar dificultando. Então peça para o seu conselho surgir a ele que a partir desse momento sejam criados novos hábitos, novos rituais dentro do conselho, para que assim todo mundo ganhe e se melhore o sistema como um todo e principalmente se diminua reclamações do próprio conselho. Obrigado.